Assinei despedidas antes mesmo de pensar em me afogar É uma sina, uma armadilha que se cai pra desarmar Eu desejo, teu desejo, para não te desgastar Se algum dia na tua vida não puder se levantar Eu forcei uma estrada sem saída e não espero Que você entendeu, sou um egoísta que só enxerga a dor No final eu entendi que era eu Quem colocava a culpa em mim, tão cego Aos detalhes que exibiam um verdadeiro agressor Eu desejo que algum dia, se você tentar se enfocar Como eu tentei, que sua cor na roupa, para o chão te arrebentar Confesso que errei, almejado que sonhei Na real nunca ganhei, mas se você andar Por onde andei, sabe aqui só me estraguei Por um marco me comei, tão frio e frio Frases feitas ressoadas Por pessoas fingindo Se importar pra se enxergar Da culpa no caso de você não voltar Eu desejo que algum dia, vocês consigam se importar Com alguém que sem saída, se atirou Doitava andar, confesso que errei Muito mais do que falei Na real não me importei Mas estou pronto pra Tentar mais uma vez Pode ser insensadez Mas prometo pra você Não te deixar Cair Tentar mais